Com certeza jogar vôlei para mim é a realização de um sonho. Eu sempre gostei muito de esporte desde criança e eu acho que o vôlei foi a concretização desse sonho. Desde pequenininha eu tinha sonho de ser profissional. Isso me acompanha há 30 anos e aos 14 anos eu tinha que administrar minha vida, tinha que administrar meu tempo, tinha que administrar meu dinheiro, tinha que administrar as minhas emoções, o meu físico. A gente tem que abdicar de muita coisa. É bem puxado isso aí, então a gente tem que conviver com o cansaço, com as dores, com as lesões. Então é uma superação a cada dia. Eu consegui me tornar tudo ao mesmo tempo, atleta, mãe, esposa e principalmente mulher. E ser mulher não é fácil. A gente já nasce com um estigma de fragilidade. Essa fragilidade está na cabeça de quem pensa. Se a gente deixa as barreiras nos pararem, aí sim, a gente se torna frágil, a gente sucumbe às dificuldades da vida. Eu acho que mulher tem que ser persistente, porque sempre vai ter alguém que vai falar ah, mas tu não consegue, ou ah, mas tu não acha que tu é muito nova pra isso. A gente tem que lutar e se a gente pode gerar uma outra vida, imagina gerenciar a nossa própria. Você tem que persistir no teu sonho e vai dar certo. Eu acredito que a gente pode chegar onde a gente quiser, que a gente pode ser o que a gente quiser. É só acreditar. Não desistam, não desistam. A vida, ela é muito boa pra quem luta por ela. A vida, ela é muito boa pra quem luta pela vida. Obrigado.